Ontem, tava com a minha mulher Aí Ela é fã pra caramba de Castelatimbu Gabi, um beijo pra você Mas não, a gente não vai assistir Castelatimbu mais uma vez juntos Amor, vamos assistir Castelatimbu? Gabriela? Quem assistiu Castelatimbu, bicho? Ela pensei que, tipo, assistiu Castelatimbu Com o Pedro Cala a boca, bicho Cala a boca, para, nada a ver Gabi, ele vai assistir sim Vai assistir sim Porque se dá liberdade, daqui a pouco vai querer alguma coisa Com a roupa do Pedro, né Vai saber Ai não, pelo amor de Deus Só de cartola Aí eu tava falando com ela Aí eu tava pensando em coisas que as pessoas não sabem Coisas que só a gente falava Infelizmente Ela sabe que a imaginação é uma merda Você trouxe essa imagem pra lá na sua cabeça Para com isso, Cris Agora eu vou continuar de olho peixado É só Se eu falo pra você Não imagina o elefante azul O que aconteceu? O elefante azul é verdade Exatamente Você não pode fazer uma coisa dessa Tá Quanto pessoas estão assistindo aí? Todas elas agora imaginaram você O Pedro de cartola Com a Gabi De cartola Você tá entendendo? É, tá bom A Anne A Anne Olha a Anne Parabéns Ó Eu Falei pra ela Uma coisa que eu nunca tinha Falado Assim A gente tava vivendo ali todo dia Tem muitas histórias Que aconteciam Que tipo Ah, isso aqui não vai Interessar as pessoas As pessoas querem saber do tipo Vocês ainda se falam? Essas coisas que as pessoas Geralmente querem saber, né Sim Não, a gente se fala de vez em quando Ainda no WhatsApp Tipo Só respondendo Porque às vezes a galera Falou assim Mas e aí? Se fala, se fala É A gente tava lá O quarto do Nino Ele virava Pra dar acesso ao quarto do Nino Tinha um contra-regra Não era tipo Você fazia lá no soldadinho Virava Não tinha um negócio elétrico ali Não sei o que Era um rapaz lá atrás Com uma manivela gigante Virando aquele negócio Meu Deus Aquela manivela Se tinha que gravar de novo Coitado do cara Não Tava lá Mas enfim Esse cara Era um cara que era contra-regra E fazia várias coisas Um dia a gente tava gravando E De repente Meio que Caiu a luz assim E um grito Cultural assim Sabe Grito de morte mesmo Que esse cara Ele sofreu um choque Ferrado Num quadro de luz Dentro do cenário Assim sabe Uma coisa bem tipo Que impactou pra caramba Não aconteceu Levou Todo mundo ficou com susto Não sei o que Mas Bombeiros Tinha tudo lá dentro Tem tudo lá dentro Foi prontamente socorrido E tal Não sei o que E não aconteceu nada Graças a Deus Mas é algo que Eu nunca vi Ninguém comentando Não vi a Cintia falando Não vi ninguém falando disso E foi um negócio Tanto é que Memória ruim Mas tem umas coisas que eu lembro Lógico Isso ficou muito marcado O cara levou um puta choque O grito assim Meu Deus Caramba Não teve um cara também Que teve alergia a pena Alguma coisa assim também Não O Cássio Ah foi o próprio Cássio? Tem um episódio que ele tinha Tipo um Espanador Eu acho Que aí ele engoliu uma pena Foi alguma coisa assim Eu não lembro exatamente E ele foi parar no hospital também? Eu não sei Eu não lembro Não lembro Desculpa Agora Agora realmente Eu não lembro Eu quero saber do episódio 18 Minuto 13 O da Zula É mesmo? Não Mas Mandei bem Caralho Se você não tivesse mentido Teria sido incrível Incrível A Zula é aquela menina Que aparece Azul Azul é Do nada Eu não gostei muito dela É um episódio que fala de preconceito Gostei dela É mas é isso Quando eu era criança Quando eu era criança Eu achava sei lá Nada a ver Ela não é amiga deles É Mas essa era a reação Mesmo das crianças ali Porque o episódio propunha isso né A menina é azul A gente não pode ser amigo De uma menina azul Era pra debater Racismo mesmo Naquele conceito Pessoas diferentes Mas é um episódio que as pessoas Lembram bastante Porque Menina azul Do Lobo Mal também Do Castelo Sempre Lobo Mal É então Sempre Lobo Mal Só que esse mesmo Lobo Mal Do Carnaval Também era traumatizante Exato Era aquele do Carnaval Com a língua vermelhona Não era? É Isso aí Nossa Feio demais Parabéns Você assistiu bastante Eu não assisti Não era Matthias Teve que